Oi, minhas amoras, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem-vinda de volta aqui ao meu canal, o canal que é voltado pra dicas capilares, né? Pra resenha de produto, dicas aí, né? Sobre cuidar dos capilares. Então, se você já gosta desse conteúdo, já deixa logo o seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Não se esqueça de me acompanhar lá no meu Insta, Projeto Cabelo 90 Dias. Eu fico por lá falando de bastante coisa também, tá? E hoje eu vim falar de um assunto muito importante. Então, você faz uso de acidificação capilar? Você tem o costume de usar acidificação capilar ou você nem sabe pra que que serve? Gente, eu recebi alguns relatos, né? De pessoas que não utilizam acidificação, né? Nem sabem pra que que serve. Então, eu trouxe esse vídeo aqui hoje, até fazendo um passo a passo, que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, como eu utilizo a acidificação no meu cabelo, tá? Eu não recomendo muito usar o vinagre de maçã não, tá? Muitas vezes assim, não. Porque hoje em dia já tem muitos produtos já, né? Específicos aí pra cada necessidade dos seus cabelos, né? E muitas dessas receitas não são pra benefício dos nossos filhos, tá? Mas eu já sou a favor de algumas receitas, sim. Porém, eu também sou bem a favor das máscaras com tecnologia de tratamento. Sou mais a favor também das coisas que me poupam o tempo, tá? Então, eu vou falar hoje sobre acidificação no capilar, que é uma das coisas que as pessoas ainda nem sabem pra que que serve. Muitas delas nem usam ainda e vocês não sabem o que vocês estão perdendo, tá? Muitas das vezes você está lá cortando o teu cabelo por achar que o cabelo não tem mais vida, não tem mais solução. E, gente, vou falar hoje sobre a acidificação no capilar, né? Eu atualmente uso ácido de gold. Porque pra mim, eu tive um resultado incrível, incrível mesmo, tá? E o que que a acidificação, ela é de benefício para o seu fio? Ela regula aí o pH do seu fio, ela traz ali a emolência do seu fio, o brilho e a maciez, tá? Então, se teu cabelo tá super danificado, se você faz ali seus tratamentos, né? Se faz mais a sua hidratação, sua nutrição, até mesmo a sua reconstrução, e você vê que assim que você lava o cabelo, parece que você não fez absolutamente nada no seu cabelo. Isso quer dizer que seu fio tá com o pH desregulado, né? E faz com que nenhum tratamento penetre aí na tua fibra, né? Então, às vezes você pode até dar a máscara mais cara do mercado que não vai penetrar. Então, a acidificação, ela tem essa função aí de regular aquele pH daquela fibra, fazendo com que ela receba novamente os nutrientes necessários pro seu cabelo, tá? Então, é muito importante você fazer o uso aí da acidificação. Eu utilizo, né? Porque eu faço aqui a coloração do meu cabelo, faço descoloração, então eu tenho uma necessidade mais, tá? De tá usando, pelo menos aí no mês, eu utilizo aí umas três vezes no mês, tá? Porque eu acho importante e necessário. Ontem mesmo eu fiz a acidificação, que eu mostrei pra vocês no vídeo, e meu cabelo, ele muda da água pro vinho. Porque uma semana antes, eu tinha feito ali o uso do Natucor, né? Depois eu fui lá e usei o Decap Color, pra poder voltar o tom que eu não queria muito escuro e tudo mais. Então, gente, eu sinto a necessidade de usar o acidificante, tá? Porque ele é super importante aí pro seu cabelo. Então, ele vai trazer mais aquela vida pro seu fio. Então, o acidificante, ele é responsável pra diminuir a porosidade daquele fio, tá? Ele também ajuda a diminuir o frizz do seu cabelo, se você sofre aí com um frizz absurdo. Então, a acidificação, ela é importante. Ela ajuda a tratar aí o ressecamento daquela fibra, porque tá com o cabelo bem poroso, bem ressecado. Então, o acid gold, né? O acidificação, ela é responsável aí pra trazer a vida novamente para o seu fio. E também, ela ajuda a melhorar a resistência daquele fio. Então, se o teu fio tá um pouco elástico, né? Um pouco fragilizado, por conta das químicas que você vem utilizando, faça uso da acidificação, gente. É muito importante. Teve gente aqui que falou que a consultora capilar, né? Que custou a informação de consultoria capilar. E ela falou lá pra menina, né? Que não usa acidificação, que tava usando as máscicas e não tava vendo resultado. Eu falei, amiga, você faz uso de acidificação? Ela falou que não, porque a consultora dela falou que ela não teria a necessidade de usar, porque o dela era rígido. Só que o fato do dela ser rígido não quer dizer que ela tá livre de usar acidificação. Pelo menos uma vez, né? No mês, ela tem que utilizar. Qualquer pessoa precisa estar usando. O seu cabelo também é completamente saudável? Eu recomendo você fazer acidificação pelo menos uma vez no mês. Porque você pode ser que não esteja percebendo. Mas o seu cabelo tá ali em déficit de alguma coisa que você ali nos seus olhos, você não tá vendo. Então, gente, olha. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês do meu passo a passo usando acidificação, né? Que foi o acid gold que eu usei. E vocês vão aí, no final, vou voltar aqui pra poder falar com vocês onde vocês encontram e tudo mais. É pra vocês o vídeo. Então acompanha aí a minha lavagem fazendo acidificação, tá? E eu usei a tapa de hidratação também. Eu não vou falar muito sobre os produtos que eu usei, só vou falar mesmo como eu uso a acidificação, tá bom? Primeiramente, eu aplico o shampoo na minha raiz do meu cabelo. Massageio bastante, né? Pra poder limpar bem. E espalho aí o comprimento, né? Depois eu vou enxaguar bem esse cabelo, né? Arrasto a espuma pras pontas pra limpar bem o cabelo direitinho. E com a ajuda da toalha eu tiro aí o excesso da água, né? Aperto assim. E vou aplicar o acid gold no meu cabelo, tá? É bem simples, tá vendo? Eu vou borrifar nele todo. Bom que ele é borrifador, então fica mais fácil de aplicar. Vou com um pente desembaraço aí todo esse cabelo, né? Pra desembaraçar direitinho, que desembaraça muito fácil depois que eu aplico ele. Vou dar uma apertadinha também pra tirar aí o excesso da água. E aplico novamente, né? Pra poder certificar se passou em tudo, que eu gosto de passar bastante. Vou enluvar aí, mechas bem finas aí, né? E deixo aí guardando aí uns 5 minutinhos o produto aí no meu cabelo. E olhem só como é que já fica só com o acid gold, gente. Esse cabelo é bem selado, bem brilhoso, bem macio. As cutículas ficam completamente fechadinhas. Maravilhoso, gente. Eu amo a acidificação. Acho muito importante. E agora eu vou aplicar a minha máscara de tratamento, né? Minha máscara de hidratação que eu fiz nesse dia. Aplico em todos esses cabelos. E vou enluvar aí também. Da mesma forma que eu faço, né? Enluvo mechas finas, tal, tal, tal. Deixo aí aguardando aí uns 5 minutinhos, que a minha máscara também é de rápida ação. E agora eu vou finalizar com o condicionador. É opcional usar o condicionador porque minhas máscaras dispensam uso do condicionador. Mas eu gosto, tá? Então eu vou usar aí meu condicionador. Vou enluvar as mechas e olhem como é que fica o cabelo totalmente desmaiado, gente. Viu, minhas amoras? É um processo bem simples, não tem muito mistério, tá? Meu cabelo ficou completamente desmaiado, tá? Eu super recomendo vocês aí fazer o uso da acidificação. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link da acid gold pra vocês estarem fazendo o uso e vendo o resultado, né? Então, gente, o resultado é incrível. O cabelo já lá fica selado, as cutículas ficam bem fechadinhas, gente. Olha, eu super recomendo de coração. Então essa aqui é uma recomendação de milhões pra vocês. Então se vocês não fazem uso dessa acidificação, comece a fazer, tá? Que vocês vão ver o resultado diferente aí no seu cabelo, tá? Dá uma vida, dá uma respirada melhor, né? Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um grande beijo da Rai e até a próxima.